Contexto 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 Eu não sei se é meu lugar, eu te quero ligar pra mim Dona, dona, não vá, não dá pra viver assim Eu não sei se é meu lugar, eu te quero ligar pra mim Dona, dona, não dá pra viver assim E que eu me foi ligar pra mim